O que você faz com um real? Troca por 20 moedas de 5 centavos e faz a ponte do Iberê Faz a mágica da moeda que desaparece Joga a cara ou coroa? A cara Coroa Ganhei! Não, não, quem ganhou? Não, mas a moeda é a cara Ou então, você é do pau de caverna Mas só com um real? Sim, com apenas um real você já pode ajudar a gente a fazer nossos vídeos e o podcast Basta entrar no site apoia.se barra podcaverna e se inscrever para contribuir a partir de um real mensal Mas se você quiser, pode doar mais Faz o que eu ganho com isso Além do nosso conteúdo que você já recebe você vai ter nossa gratidão eterna Amamos vocês! Os 50 primeiros a gente vai agradecer aqui no vídeo e os demais vão ganhar nosso obrigado no site Mas não acabou por aí Se você decidir doar 5 reais ou mais por mês já entra para o clube Somos Todos Podcaverna Quando o número de doadores dessa faixa chegar a 100 pessoas todos os meses nós vamos fazer um sorteio para quem estiver no grupo Pode ser sorteio de livro, de cerveja que a gente gosta pouco ou de alguma outra coisa legal tipo... não sei A gente vai saber em algum momento Mas para isso ser viável temos que ter pelo menos 100 pessoas nesta faixa de doação Se por acaso o número de pessoas baixar de 100 os sorteios ficam suspensos até a gente voltar lá esse número mínimo de novo Com dinheiro arrecadado nós vamos zerar nossos custos fixos e vamos poder investir em mais equipamentos para melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo que a gente produz para você Então bora apoiar o Podcaverna? Uhuuu! Podcaverna